Eu tô emocionada, hoje tô até gaguejando, depois eu conto pra você porquê. Agora sim, o quadro fácil de fazer, edição chefe da casa. A dica de hoje é um bolo pra você comer sem peso na consciência. Quem ensina o passo a passo pra gente é a nossa chefe de reportagem, que também é chefe de cozinha, o Emily Queiroz, uma boleira de mão cheia que faz a gente comer sempre mais do que deve. De tão bom no tudo que ela faz. Vamos dar uma olhada nesse bolo e aprender. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Emily, sou chefe de reportagem lá no SBT. E hoje no quadro fácil de fazer, chefe da casa, eu vou ensinar uma receita que faz muito sucesso lá na redação, que é um bolo de banana saudável. Pra fazer nossa delícia saudável, nós vamos precisar de No liquidificador, adicione os ovos e a banana. Como esse bolo não vai açúcar, o ideal é que essas bananas estejam bem madurinhas, porque o doce do bolo vai ser todo da banana. Adicione ainda o azeite. Mas você também pode usar qualquer outro óleo vegetal, pode ser óleo de coco, óleo de gergelim, só não é bom usar manteiga. Tem as ameixas sem caroço, as passas, e em seguida é hora de bater tudo no liquidificador. Feito isso, unte uma forma com azeite. E ao invés de usar farinha de trigo, use canela em pó para enfarinhar. Você vai fazer isso porque a aveia, ela pega o fermento muito rápido, então se você deixar pra untar a forma só quando o bolo estiver pronto, pode ser que não dê certo. Num pratinho, junte mais passas e mais ameixas e corte em pedacinhos. Pegue agora uma vasilha e coloque a massa do liquidificador. Agregue a aveia e misture. Em seguida, vem as castanhas. Pode ser qualquer uma. Nesse bolo, a gente usou a castanha do Pará. Adicione as passas, as ameixas picadas e mexa mais uma vez. Por último, acrescente o fermento em pó. Misture mais um pouco e passe a massa para a forma. Aí dá aquela ajeitadinha. Uma dica boa, você dá duas batidinhas no bolo para ele não criar ar. E aí eu vou colocar aquelas quatro ameixas que eu deixei separadas só para decorar mesmo o nosso bolo. Chegou a hora de levar para o forno. Tem que estar pré-aquecido em 180 graus. Se quiser, adicione um pouco de aveia sobre a massa e algumas ameixas para enfeitar. Aguarde por 35 minutos. Para tirar o bolo da forma, use uma faca nas bordas e no centro. Eu vou cortar aqui, gente, o nosso bolo. Vou chamar o convidado muito especial para provar esse bolo e ver se está gostoso. Vem, Kátia! Olha como um chefe dessa que faz um bolo fitness para a gente, né? A gente tem que comer. Gostaram? Quem gostou, pode curtir lá na nossa página e seguir a gente no Instagram. É aprovadíssimo. Chiquinho, mostra aqui. Tem uns pedaços. Gente, isso é bom, viu? E é saudável. Eu agora preciso engolir, né? Vai terminar o jornal? Não posso falar de boca cheia? Você gostou? Muito demais, gente, gruda na boca. Você pode acompanhar o passo a passo, pausando e assistindo de novo enquanto você prepara. Sobe aí, meu povo. Travou, foi? Você pode acompanhar no nosso Facebook. É só entrar na nossa página, assistir a receita de novo enquanto você faz. Aproveita e vê lá outras receitas deliciosas ensinadas aqui toda quinta-feira. Se preparar em casa, manda uma foto pra gente ver, tá? E aí, eu vou fazer o passo a 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 passo a